Ele nasceu em 1988 em Curitiba, mas sua família se mudou para São Paulo logo após o seu nascimento. E quando ele tinha apenas 5 anos de idade, seus pais se divorciaram. Mas após o divórcio, sua mãe resolveu voltar para Curitiba e criou ele e seus dois irmãos sozinhos. Anos depois, ele entrou no mercado de trabalho. Trabalhou como auxiliar de cozinha, panfleteiro e até mesmo mecânico de trem. Mas ele nunca se identificou com nenhum desses trabalhos, pois não gostava da rotina. Em 2012, ele assistiu um show de stand-up e decidiu o que era aquilo que ele queria fazer. Então ele começou a escrever roteiros para outros comediantes e se apresentar aos palcos. Nesse mesmo ano, ele se apresentou com Fábio Pochá. Fábio gostou muito do seu trabalho nos palcos e o chamou para se tornar roteirista do Porta dos Fundos. E em 2016, ele entrou para um grupo de stand-up comedy chamado Quatro Amigos, sendo atualmente considerado um dos grandes gênios da comédia. Seu nome? Afonso Padilha.